Eu sei exatamente o que você está sentindo nesse momento, parece que esse último ano foi um ano agoniante, que o mercado não anda e não condiz com as expectativas que estão sendo criadas, mas acredite, nós estamos na reta final para o início desse ciclo de alta, e mais do que isso, a gente recebeu diversas evidências de que os maiores investidores do mundo estão se posicionando exatamente nesse momento de agora, enquanto a maioria das pessoas está perdendo a esperança no mercado de cripto. E elas não estão perdendo só a esperança, elas realmente estão perdendo a oportunidade que o mercado de cripto está criando nos últimos 4 anos para conseguir aproveitar a revolução da nossa geração e naturalmente mudar a realidade financeira delas. Nesse vídeo, eu quero te explicar essa contradição desse momento que parece que ninguém está olhando para o mercado de cripto, mas ao mesmo tempo é a melhor janela de oportunidade, e mostrar exatamente como os grandes investidores estão se posicionando nesse quesito, e principalmente, te preparar para o que está a vir acontecer agora no mercado. Então, o primeiro passo é compreender exatamente aonde você está nesse momento, e você está bem aqui, como você pode observar. Essa linha preta que você está observando é justamente o momento do ciclo nosso atual comparativamente aos outros ciclos. E, normalmente, a gente está num ponto aqui que é o ponto de indecisão, antes daquela fase de crescimento e de valorização do mercado. E é interessante analisar especialmente isso depois dessa queda, que quando a gente pega os principais indicadores ou um change como o MVRV, isso evidencia ainda mais que nós estamos numa zona de oportunidade, uma zona de realizar novos aportes e balanceamento de carteira para expandir seus resultados. E a maior evidência disso é a gente observar o comportamento dos grandes investidores. O primeiro grande insight é este gráfico, que ele mostra o aumento dos long-term holders, que são os investidores de longo prazo, que na maioria das vezes aumentam seu supply no momento de baixa de mercado, ou seja, no momento de oportunidade, e acabam ganhando resultado, porque, basicamente, os impacientes vendem para eles antes do prazo. E a gente começa a ver essa primeira evidência, que nos outros quatro ciclos foi fundamental para a continuidade de alta. Outro ponto interessante é observar uma divergência entre o comportamento dos investidores nacionais e do preço do Bitcoin. Enquanto o preço do Bitcoin se manteve lateral e em queda desde abril deste ano, a gente observou um aumento significativo da entrada de capital de ETFs. Isso ficou ainda mais evidente com a temporada de balanços dos Estados Unidos. De acordo com o CEO da Bitwise, nesse período a gente teve uma entrada de mais de 30% dos investidores nacionais, aumentando suas posições dentro dos ETFs, e dos investidores que já tinham investimentos nesses ETFs, 44% aumentaram suas posições. Especialmente, os fundos de investimento estão liderando o interesse nos Bitcoins nos Estados Unidos. Então, o que eu quero que você entenda é justamente que esse que parece ser o momento mais agoniante do mercado, é o momento que os grandes investidores mais estão se posicionando e estão interessados. E por incrível que pareça, a gente ainda tem uma variável que acredite, pode fazer você perder o timing de se posicionar agora, se você ainda não está de fato posicionado da forma correta no mercado de cripto. E eu quero comentar ela. Só antes, eu quero fazer um convite para você. Se você realmente está buscando compreender o mercado de cripto, e elevar o seu patamar de investimento nessa que é a revolução financeira da nossa geração, primeiro, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like se você já está curtindo o conteúdo. Além disso, se você quiser ter os insights completos que eu tenho do mercado, e fazer uma jornada comigo de 3 dias, para montar seu portfólio, para se posicionar para essa alta que está chegando, e você sabe disso, basta ir no link da descrição e se inscrever no desafio Cripto Inevitável, que basicamente é um desafio que eu quero explicar para você. Porque essa alta que nós iremos viver, ela é inevitável, mas mais do que isso, fazer você estar posicionado da forma correta para isso. Detalhe, ao final das 3 aulas, eu vou fazer uma call gratuita de 1 hora, onde você vai poder fazer presencialmente via Meet's e tirar suas dúvidas comigo. É um modelo que eu fiz aí, já há 3 meses atrás, o pessoal curtiu pra caramba. Eu quero que você também tenha essa oportunidade. Então, basta se inscrever lá. Mas vamos voltar ao conteúdo. Por que você está ficando sem tempo para se posicionar no mercado? Basicamente, por conta desse gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico muito interessante, que ele mostra o comportamento dos bancos centrais em relação às suas taxas de juros. E como você pode observar, a gente está vivendo exatamente um momento de inversão desse gráfico. E por que isso daqui é fundamental de ser compreendido? Até há poucos meses atrás, as maiores economias do mundo estavam num processo de corte de liquidez. Eles não estavam injetando liquidez, justamente porque a gente estava num mundo extremamente inflacionário. A gente passou os últimos dois anos em momentos de baixa do mercado e lateralidade, justamente para estabilizar a inflação das principais economias do mundo. E agora, a gente está num momento que grande parte dos bancos centrais já começaram o seu processo de corte de juros, mas alguns dos principais não deram início, justamente nesse ponto de inflexão. E ele tende a mudar de forma drástica nos próximos 30 dias. Isso porque no dia 18 de setembro, nós teremos a reunião do Fed, que é o maior banco central do mundo, o Banco Central Norte-Americano, e ele cortará pelo menos 0,25% da taxa de juros nos Estados Unidos. Isso é um movimento que é muito importante, porque normalmente o Fed começa todo o dominó dos bancos centrais globais. E no momento que os Estados Unidos cortam os juros, a tendência é que o mundo inteiro acompanhe esse processo de forma ainda mais intensificada. Então, o que eu quero dizer para você é, de verdade, o seu maior inimigo agora não é o mercado, não é o comportamento de preço do mercado. Na verdade, são dois. É a sua paciência em durar e continuar posicionado da forma correta no mercado de cripto, que eu sei que é extremamente difícil, porque em momentos como esse, a desesperança e o desinteresse vão crescendo, à medida que cada vez mais que parece que o mercado não está andando, apesar de a gente estar em um comportamento padrão, igual os últimos três últimos ciclos nesse momento de agora. E o segundo é, de fato, o tempo, porque os bancos centrais estão fazendo sua mudança de posicionamento agora. E em breve nós teremos um reflexo disso direto no mercado, que irá sentir todo esse choque de liquidez, e por consequência, isso abre uma oportunidade incrível para a gente aproveitar. Por isso que eu reforço, aproveite o momento de agora para se posicionar da forma correta, porque ele vai ser determinante para o seu sucesso. E se você quiser a minha ajuda de forma gratuita, não esquece de ir no link do comentário fixado e se inscrever no desafio Cripto Inevitável, que justamente a minha intenção é te explicar como eu estou construindo meu portfólio, baseado nos quatro pilares que eu considero centrais para você ter um bom resultado no mercado de cripto, que é uma boa custódia, uma boa gerenciamento de expectativa, um bom gerenciamento de pontos de realização e uma boa seleção de ativos. Então eu te espero lá, um grande abraço e até logo. Obrigado. Obrigado.